Música 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 Você pode ver, virar um mundo E não vai achar que eu amei Coração, pra me contar a cabeça Não entende como se perdeu Tenho sensação, está vivendo Um acelerador, um fio de vendedor Digo que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você não me ama Eu duvido, o calor dessa questão Eu duvido, que meus olhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Eu acredito Seu desejo, sou eu Acredito Tô pra brigar, meu amor É assim Música 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 Eu não sei a louca, porque o menino eu vou Sinto que não vejo a sobrinha Mas já só há o mesmo mal de fogo E eu duvido que você sabia Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que o seu choro achou o chão e por mim Apreguido que a paixão não morreu Apreguido que o seu desejo sou eu Apreguido que toda a vida me amorece Apreguido que o seu desejo E você eu me engano, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Desde os olhos de um chão me dormi Acredito, cabachão, meu amor eu acredito Teu desejo sou eu acredito Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim